Vamos ver? Está tudo aqui. Então agora que nós já resolvemos a questão da folha de pagamento, você não acha que está na hora de proteger o seu patrimônio e preservar as suas conquistas fazendo aquele seguro que eu lhe falei? Conversei com o meu gerente do iniciativo e ele disse que estamos comprometidos com outra seguradora. E você sabe qual é a cobertura? Para ser franco, Renata, eu nem vi o contrato. Então traz a pólice aqui para eu dar uma olhada. Pode ser que ela cubra apenas os efeitos do fogo sobre o prédio. E aí então os danos causados aos equipamentos, veículos e pessoas que estavam na empresa no momento do incêndio não serão reparados. Conhecendo melhor o seguro que você tem atualmente, eu posso elaborar um plano de proteção patrimonial melhor para as necessidades da sua empresa. O ideal é que eu tivesse mais benefícios por um valor menor, se é que existe essa possibilidade. Com certeza é, Jorge. Posso lhe oferecer um plano bem acessível e com mais garantias do que você tem hoje. Ah, você está falando daquelas bobagens que a gente vê em todas as apóteses. Andaval, furacão, ciclone, granizo, tornado... Fumaça, impacto de veículos terrestres, queda de aeronaves ou quaisquer outros engenhos aéreos ou espaciais. Puxa, você está mesmo preparado para vender seguro. Essa é a parte fácil. O difícil é convencer vocês, empresários, de que esses imprevistos acontecem e que se vocês estiverem descobertos, podem levar meses, às vezes anos, para se recuperar. Mas, Renata, nenhuma dessas coisas vai acontecer com a minha fábrica. Olha, o plano que eu tenho para lhe oferecer, ele é completo e abrangente o bastante para você reconstruir o prédio e repor as suas mercadorias. Mas, para isso, eu preciso saber qual o valor do seu patrimônio. Com a expansão que faremos agora, eu acredito que chegue a 100 mil reais. Tem certeza? É importante contratarmos capital suficiente para que, quando aconteça um desses imprevistos, você esteja totalmente tranquilo. Quer dizer que podemos ter um bom plano que inclui incêndio, danos elétricos, que é o que mais me preocupa, roubo e furto, responsabilidade civil em todas as operações, incluindo aquelas que ocorrem na entrega dos produtos de fábrica e ainda os grandes imprevistos que falamos? É isso mesmo. E eu ainda vou incluir uma proteção para os protótipos, que não sejam moldes das peças. Afinal, são bens de terceiros sob sua responsabilidade. Tá na mão. Eu fiz duas simulações só para você ter certeza de que a melhor é a mais completa. Você está brincando? É isso mesmo. Esse é o valor do seguro? E você ainda pode parcelar em quatro vezes sem juros ou em até dez vezes. Assim que você souber quando termina o seguro que você tem atualmente, a gente fecha o negócio. Podemos fechar agora. Como assim? Você vai pagar dois seguros? Eu estava brincando. Estamos descobertos. O seguro que tínhamos venceu há mais de dois meses. Eu não ia renovar, mas pensando bem, não vale a pena correr um risco tão grande por tão pouco. Que bom, Jorge. Você não existe, hein? Renata fez simulações que mostraram ao cliente que o seguro empresarial Itaú Plus é muito acessível.